E aí, sai da frente, chegou o DJ Mico Rasta, toca reggae com qualidade pra massa regueira. SINJIRU MO, HADA NO IRO MO, YUME MO, KAGO MO, CHIGAU KEDO, MUNE NO, SONO WOKU DO, NO NARU BAI SHO, KANCHI AERU, I BELIEVE, AUFREDASU, 哀しみは闇と光を 目を逸らさないで 愛して どうか愛して欲しい for you E aí, sai da frente, chegou o DJ Mico RANEMONSENSE E aí, sai da frente, chegou o DJ Mico RANEMONSENSE Novasita-te Sashira-shi-da-te Uma letra-de-no Duki-wo Dale-wo Doko-daro-wo Doko-daro-wo Kua-su-kordona-wo Kiyashi-ai-ma-de-mi Fazendo as gatinhas Probochar em cada sequência que toca Kiyashi-ai-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. E aí, você tem que tocar queste houses For você Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL